Graça e paz. Amém. O nosso tema esses dias tem sido a ansiedade e a paternidade de Deus. Como foi colocado ontem, são temas contrapostos. Quem é ansioso não descansa na paternidade. Quem descansa na paternidade não é ansioso. Então a maneira pela qual nós temos de nos libertarmos da ansiedade é aprendendo a descansar nessa bendita paternidade de Deus. O livro de 1 João diz um texto que eu considero maravilhoso. Ele diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, esqueçam a paternidade terrena. Porque a paternidade terrena não tem nada a ver com a divina. A terrena é imperfeita, mas a divina é perfeita. O Pai Celeste é perfeito na maneira de agir. Ele nunca permite que um filho seu corra risco. Nunca. Ele nunca submete um filho dele a uma dor acima do que este filho é capaz de tolerar. Ele nunca, nunca, deixa um filho sozinho. Nunca. Nós vamos olhar textos, se o Senhor nos permitir, que mostram tudo isso. Ontem a gente tentou criar uma base mostrando para os irmãos a realidade de que a ansiedade é muito mais presente no nosso meio, no meio cristão, do que a gente supõe. Eu vou hoje avançar um pouco nesse entendimento, e se o Senhor nos permitir, eu quero falar um pouco sobre a paternidade de Deus e os nossos medos. Eu quero trabalhar especificamente alguns textos, nós não vamos ver todos os textos, não dá tempo, sobre o que a Bíblia fala sobre o medo que o nosso coração é tomado. O que é importante de nós lembrarmos antes, de ontem, a ansiedade não constitui um pecado. A ansiedade é um sentimento que, não cuidado, nos leva ao pecado da incredulidade. A incredulidade é um pecado. A ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Foi assim com o Filho de Deus. Jesus, em Marcos 14, não abram, ele diz assim, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ele foi tomado por um sentimento, ali não é uma ansiedade negativa, ali a expressão é ânsia e não ansiedade, mas a palavra ansiedade deriva da palavra ânsia, ele é tomado por um desejo muito forte de poder estar com os discípulos e viver aquele momento. O nosso bendito Senhor, ele teve sentimentos normais, como os nossos. Ele viveu todos os sentimentos próprios de um homem nesta terra. Ele ansiou, a palavra ansiedade ali está ligado àquela criança com uma expectativa enorme de abrir um presente. Ele aguardava com desejo enorme o poder viver aquele momento com os discípulos. Mas ele teve os sentimentos que nós temos. Então, o que nós precisamos guardar de ontem? Que ansiedade? É um sentimento, não consiste em um pecado, mas pode nos levar ao pecado. Nós precisamos guardar que os nossos olhos, os ouvidos e os olhos, é que alimentam a nossa mente, e esse é o ponto que nós vamos trabalhar hoje, é ele que joga a informação para a nossa mente. E eu me torno ansioso toda vez que eu olhar uma área da vida de um jeito diferente do jeito que Deus vê. Se eu olhar uma compra fora do tempo de Deus, eu fico ansioso com aquela compra. Se eu olhar um casamento fora do tempo de Deus, do modo de Deus, eu fico ansioso. Se eu olhar o futuro e planejar o futuro que a Bíblia nos exorta a fazer fora do tempo e da maneira de Deus, eu fico ansioso. Eu não fico ansioso quando o que eu olho, eu olho do ponto de vista de Deus. A ansiedade, então, é um sentimento que vem dentro de mim, derivado de um pensamento fora do propósito, do tempo, da maneira e do jeito de Deus. Quando eu tenho a minha forma de pensar e não a forma de Deus Pai de pensar, então eu sou tomado pelo sentimento de ansiedade. Todos nós aqui, do menor ao maior, temos ansiedades. se alguém disser que não tem ansiedade, ele mente. Porque isso não é verdade. O coração de todos nós, em algumas situações da vida, vão pegar o ser humano mais maduro no nosso meio. Resolvido, descansado, sossegado, tranquilo, equilibrado, este ser humano, ele vai ter uma ou outra área da vida dele em que ele ainda não tem a mente de Deus. Ele tem a mente dele, mas ele não tem a mente de Deus. E por não ter a mente de Deus, ele trilha caminhos ansiosos. Nós vimos que existem várias expressões, várias maneiras pela qual a ansiedade aparece em nós. Pessoas agitadas são ansiosas. A inquietação é a ansiedade. Jesus falou assim, nós possivelmente não vamos terminar de trabalhar o texto de Mateus 6 hoje, mas ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Inquietação é uma maneira pela qual a ansiedade aparece. Ciúmes é uma maneira pela qual a ansiedade aparece. Pessoas possessivas, pegajosas, onde tem uma necessidade de toque muito extensa, essas pessoas são ansiosas. Pessoas, acho que vocês vão me entender, cavernosas, isoladas, distantes, são pessoas ansiosas. Elas têm medo de relacionamento. Por isso elas resolveram a ansiedade delas ficando quietinhas dentro de casa. É uma maneira pela qual tem de resolver ficar dentro de casa, não é errado, como sair de casa não é errado. Mas ficar demais dentro de casa ou sair demais, ou a inquietação demasiada, ou a reserva demasiada, isso mostra que a gente está sendo ansioso. Pessoas que têm medo, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, qualquer tipo de medo. Queridos, se o Senhor não permitir, nós vamos esgotar o assunto do medo nessa noite. Eu vou abrir os principais textos para os irmãos essa noite. Qual é o maior de todos os medos? A morte. Então eu vou dizer uma coisa para os irmãos, sem medo de errar. Todo medo, por mais bobo que ele seja, ele, no fundo, reflete o medo que a pessoa tem da morte. Todo medo. Eu já vi situações zenes, já vi pessoas com medo de barata, medo de gafanhoto, medo de cachorro, medo de subir num avião, medo de relacionar, medo de uma situação de competição, medo de uma situação de avaliação, medos zenes dentro do ser humano. O medo pode aparecer numa bobagem, mas ele sempre reflete que a pessoa, no final das contas, tem o medo de passar pela morte. E se o Senhor nos der graça, nós vamos abrir os textos de como o Pai pensa a morte, como o Pai vê a morte. Compulsão. Eu vou correr um risco numa afirmação. eu diria que todos nós aqui temos compulsão. Temos excessos. Para menos ou para mais? Dorme menos, dorme muito. Dorme pouco, dorme muito. Come pouco, come muito. Trabalha pouco, trabalha muito. Se relaciona pouco, se relaciona muito. Todos nós vamos ter tendências exageradas dentro do nosso comportamento. Compulsão que existe dentro de nós. Tudo aquilo que você faz com repetição em excesso é um sintoma de que você é ansioso. Nós precisamos decorar o salmo, não abram, o salmo que é o salmo perfeito para lidar com a ansiedade é o salmo 131. Senhor, todos nós deveríamos decorar. Senhor, não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada. O que é uma criança desmamada? Ela terminou de mamar. Você já viu uma criança desmamada? Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe? Como esta criança é a minha alma para comigo? É o salmo perfeito, é o contraponto da ansiedade. Porque a alma foi ensinada a aquietar como uma criança desmamada. Desmamada, suprida, cuidada, amada, repousando. Essa alma encontra descanso pleno no Senhor. Só que o começo do texto diz assim, não é soberbo o meu coração nem ativo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. Não tem compulsão, não tem inquietação no dia a dia, não tem movimentos excessivos no dia a dia, mas aprender o que é o amor de Deus, o cuidado de Deus, a visitação de Deus, o tempo de Deus em todas as coisas. Então compulsão retrata uma das principais características da ansiedade. Irritação. Pessoas irritadas ou irritadas para dentro que adoecem o corpo ou irritadas para fora. Nós temos dois tipos de irritação na Bíblia. Nós temos uma irritação que ela é jogada progressivamente o tempo todo. E nós temos uma irritação que é explosiva. Ela mata. Ela mata alguém. Se não matar fisicamente, quantos de nós aqui não matamos verbalmente numa irritação explosiva? A pessoa é assim, porque ela é ansiosa. Meus queridos irmãos, o seio da Igreja de Deus é composta de irmãos com tudo isso. Nós já vamos abrir um texto que começa a esclarecer. A somatização, o que é somatização? Pessoas que jogam o seu estado emocional para o corpo. Labirintite de fundo emocional. porque a labirintite pode ser orgânica, mas tem uma que é de fundo emocional. Labirintite, musculatura pulando no corpo, musculatura do olho. Quem aqui tem? É? Barulhinho na cabeça. um toque, 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 uma serrinha, uma água contínua. Hoje, sabe-se que do mesmo jeito que a musculatura do olho fibrila, a musculatura do ouvido fibrila e produz sons dentro da cabeça. Vocês estão entendendo? Tudo isso, muitas vezes, quando não é orgânico, é de fundo, emocional. A pessoa está ansiosa e essa ansiedade aparece no corpo dela. São características, então, que vão entrando dentro de nós. Oh, meus queridos, o pai anseia um povo livre. O pai anseia um povo livre de todas essas coisas. O primeiro sermão do nosso Senhor Jesus, ele abriu a palavra de Deus em Isaías 61, no primeiro sermão. E ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para libertar os cativos. Eu fui cativo da ansiedade, de muita ansiedade. eu parei no cardiologista aos 21 anos, eu parei no neurologista aos 12 anos. Tudo por somatização, tudo por ansiedade. E o Senhor foi, bendito seja o nome do Senhor, ele foi com amor, com graça, com cuidado, ele foi trabalhando essa visitação, porque o Espírito de Deus ungiu ele. E esse mesmo Espírito veio sobre mim e sobre você para libertar os cativos. O cativo do medo, dos ciúmes, da agitação, o cativo de um toque excessivo, o cativo da compulsão. O Espírito Santo de Deus tem anseio, tem desejo, tem fome de libertar o povo de Deus, para que a nossa mente pertença ao Pai, para que a nossa mente seja tomada pelo Pai, a gente faça a vontade do Pai, a gente ande no caminho do Pai, a gente tenha os pensamentos do Pai, o Espírito Santo de Deus anseia produzir no meio do povo de Deus essa libertação. Os irmãos estão entendendo? Mas para isso, queridos, nós temos que aprender a lidar com a nossa mente. Porque eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. Deixe-me mostrar dois textos para vocês. Abram em João capítulo 5. O ano passado eu já abri esse texto com os irmãos. 5,19 de João. Diz assim, Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este, o pai, fizer, o filho também semelhantemente o faz. Meus queridos, por que que o Senhor Jesus, ele não avançava nas questões de ansiedade? Por que ele não tinha um coração ansioso? Porque o Nosso Senhor Jesus olhava o tempo todo para o pai. E quando ele vê o pai, a alma dele encontra descanso. Então por que que o texto, por que que o texto de Marcos diz que ele desejava ansiosamente comer a Páscoa? Por que? Porque ele sabia que a separação dele com o pai estava próxima. É esta separação que fez com que o coração dele, o ver este fato, fez com que o coração dele fosse tomado num primeiro momento por um sentimento de ansiedade. Mas o Senhor Jesus não teve uma vida ansiosa. Por que? Porque a mente dele era totalmente voltada para o pai. Ele pensava a vida do jeito do pai. E isso fez o coração dele encontrar descanso. Agora abram em João capítulo 8, no versículo 36 a 38. O 36 diz assim, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós trabalhamos esse texto já o ano passado. o que significa o filho libertar? Você só é verdadeiramente livre quando você se vê na mesma condição do filho de Deus. Quando você entende que o pai celeste cuidou do filho amado e você compreende que do mesmo jeito que o pai celeste cuidou do filho amado, o pai celeste vai cuidar de você você passa a ser verdadeiramente livre. Só tem liberdade aqueles que conseguem entender que eles são filhos de Deus. Você nunca está em prejuízo, está em risco. Se o Espírito Santo permitir, amanhã à noite eu quero abrir com os irmãos os versículos talvez os mais importantes que falam sobre como Deus Pai age. O que que ele age? Onde ele intervém? Como ele intervém? O que que ele faz? Do que que ele cuida? O que que ele providencia? Pai significa pater, nutridor, provedor, sustentador. Então como é que esse pai nutre, provee, sustenta? Quando eu não vejo, quando eu não me vejo como filho, meus queridos, meu coração é tomado por ansiedade, mas como eu me vejo na mesma condição do filho de Deus, o meu coração passa a ser sereno. E aqui começa o ponto, porque o assunto nosso hoje é medo, a paternidade de Deus e o medo. Eu quero trabalhar especificamente essa expressão das escrituras, como que a Bíblia lida com a questão do medo. O fato é que quando nós nascemos, nós nascemos em um mundo caído e nós nascemos num corpo caído. Nós nascemos num corpo que adoece. Nós temos desespero quando uma criancinha tem febre. Nós temos um desespero maior ainda quando a febre não cede. Nós temos um desespero muito maior se eu tenho que levar um filho para um hospital. Meu Deus, o que vai acontecer? Então, à medida que eu nasço e vou vivendo a vida, eu vou me deparando com as incertezas da vida. Queridos, viver assusta, viver dar medo, viver arriscado. O coração de nós vai sendo tomado por apreensões da vida. Deixa eu fazer uma distinção. Todos nós fazemos isso que eu estou falando. Todos nós aqui fazemos isso. A gente começa a interagir com a vida e a vida vai se tornando assustadora. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo está morto. Este mundo está fadado a ser destruído pelo fogo. habita num mundo desse. Assusta qualquer um. À medida que nós vamos interagindo com a vida e vamos percebendo como é que é a vida, todos nós vamos sendo tomados de apreensões, seja de doença, seja de dinheiro, seja do futuro, seja de perda de um relacionamento, todos nós vamos sendo tomados por apreensões e essas apreensões vão formando conceitos na nossa mente, conceitos de vida. Nossa, eu passei fome com o meu pai, então eu tenho que ter dinheiro para não passar fome. Eu tive um amigo que ele aos 16 anos de idade tinha que sustentar os pais, só que ele sustentou os pais onde o pai construía a casa. Ele não sustentou com comida só. Isso não é papel de um menino de 16 anos de idade fazer a casa do pai. Então ele viveu sem ter dinheiro, sem ter dinheiro, sem ter dinheiro. Sabe como é que ele resolveu o medo dele? A empresa dele tinha que ter estoque. Mas tinha que ter estoque. Tinha que ter estoque. Alguns aqui têm o armário estocado. o armário de casa, a dispensa de casa. Precisa ter o tempo todo. Por quê? Porque foi formado um conceito lá na infância. Qual conceito? Pode faltar. E ao invés de contrapor este conceito a Deus, achou um jeito de aliviar o conceito. Vou ter estoque. Porque tendo estoque não vai me faltar. o cérebro vai fazendo os arranjos, a alma pecaminosa nossa, ao invés de buscar a segurança em Deus, a satisfação em Deus, o prazer em Deus, o cérebro nosso, ele vai construindo formas da gente encontrar alívio. Vocês querem ver a primeira vez que Israel entrou em idolatria? Sabe o que Israel fez quando eles entraram em idolatria? Moisés subiu no monte 40 dias. A segurança deles estava colocada onde? Em Moisés. Eles viram para Arão e diziam assim, nós não sabemos o que houve com esse tal Moisés, fazem nos deuses, que vão adiante de nós. E Arão pegou, pressionado pelo grupo, fez o bezerro de ouro, eles sentiram falta daquele que os conduzia, ao invés de colocar isso em Deus, e eles construíram um ídolo. Então, esse amigo meu construiu um ídolo. Qual era o ídolo? O estoque. Porque o ídolo dava para ele segurança. Queridos, se um dia o senhor permitir, talvez um irmão pudesse fazer isso, sabe o que um ídolo faz? E, a gente condena os católicos, mas se tem um povo idólatra é o crente. Mas é idólatra. Primeiro, porque a Bíblia diz. Segundo, porque a gente vê. Você sabe o que o ídolo faz? O ídolo só faz duas coisas dentro de nós. O ídolo dá segurança e o ídolo dá prazer. Porque logo depois que eles edificaram o bezerro de ouro, eles fizeram uma festa. O ídolo então promove duas coisas. O ídolo promove segurança e o ídolo promove prazer. Então, o nosso coração começa a trilhar caminhos pra resolver os conceitos que vão entrando dentro de nós. O nosso coração começa a trilhar caminhos de segurança aqui. Maneiras da gente ter segurança e prazer aqui. Ao invés de jogarmos toda a nossa segurança e o nosso prazer no Pai Celeste. Vocês estão entendendo? Vejam o versículo, deixa eu completar esse texto. O 37, aliás, o 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Os nossos pais jogam sobre nós conceitos de vida. A gente aprende a pensar a vida junto com os nossos pais, com aqueles que vão nos cercando. Quem for, na nossa infância, ganhando os nossos olhos e ganhando os nossos ouvidos, ele vai formando dentro de nós os conceitos de vida. Eu vou lembrar um que eu mencionei ontem. Eu cresci com medo de doença. Lembra que eu era filho de um farmacêutico? A farmácia do meu pai era o hospital da região. Então, eu cresci com o meu pai conversando sobre doença. Eu era quieto e sensível. Então, eu arregalava o olho e ia absorvendo que a gente adoece. E eu ajudava o meu pai a trazer os doentes graves para a cidade grande. Então, a gente adoece de doença grave. Então, eu morri de tudo quanto é doença possível e imaginária. Quem aqui tem medo de doença? Levanta a mão. Só? Quem aqui tem medo de doença? Levanta a mão. E, agora... Deixa eu explicar. Eu tive tumor no intestino daquele que mata em três meses. Porque era só coisa grave. Eu tive tumor no cérebro, eu tive demência, eu tive esclerose múltipla, e como eu gosto de coisa grave, a esclerose que eu tive era mais grave a ela. Porque a gente pensa desse jeito. Os conceitos são formados na nossa infância. Se os pais não ensinarem a gente a pensar segundo Deus, eu me torno ansioso. Os irmãos estão entendendo como é que funciona? Todos nós aqui temos falsos conceitos na mente. Falsos conceitos de relacionamento, falsos conceitos do futuro, falsos conceitos de dinheiro, falsos conceitos de sexualidade, falsos conceitos de amor. Todos nós aqui temos falsos conceitos construídos na nossa mente. e queridos, esses falsos conceitos nos escravizam. E aí a gente não é do Senhor plenamente. Porque o único jeito de ser do Senhor plenamente é se eu pensar segundo Deus. Se eu penso a vida segundo o meu entendimento, o falso conceito que me foi ensinado, eu sou escravo daquele falso conceito. os irmãos estão conseguindo entender? Muitos aqui têm o falso conceito do futuro, de que tem que garantir o futuro. Se tornam com isso apegados ao dinheiro, às vezes com um trabalho excessivo, às vezes com uma poupança excessiva, por quê? Porque é um falso conceito sobre o futuro. Sabe o que Deus diz do futuro? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aí ele diz assim, pois o amanhã trará os seus? Não. Os irmãos estão antecipando o texto. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Primeira etapa. Segunda etapa. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Segunda etapa. Terceira etapa, basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que ele está falando sobre o dia de amanhã? Que amanhã ele vai trazer o cuidado. Então, quando você tiver necessidade amanhã, sabe quando que ele vai trazer a necessidade? Amanhã. Ele não traz hoje. Ele é um papai que providencia tudo no tempo dele, da forma dele, da maneira dele. A Jéssica não tem condições de garantir a saúde dela de amanhã. Como ela não tem condições de garantir o sustento dela de amanhã. Sabe quando Deus vai providenciar o sustento dela? no dia que ela tiver necessidade. O amanhã trará os seus cuidados. A gente pensa, tem que aprender a pensar segundo Deus. Deus não tem que antecipar o que nós temos de necessidade. Deus não tem que antecipar o cuidado da nossa necessidade. Deus supre a nossa necessidade quando ela for existir. Simples assim. Não tem complicação com Deus. Ele vem e traz no tempo dele. Às vezes, a gente é como uma criança sentada no banco de trás de um carro. Deus está dirigindo. E a gente começa, o pai, chegou? O pai, eu quero fazer xixi. O pai, A viagem é de dez horas. A gente começa nos dez primeiros minutos. O pai, chegou? A gente quer garantir tudo. Deus, que está nos dirigindo, sabe onde vai nos levar. Abra em 1 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu mostrar uma realidade sobre a mente, importantíssima. Capítulo 2, aliás, versículo 14. O texto diz assim, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Presta atenção, eu me converti aos 15 anos, até os 15 anos eu tive todos os falsos conceitos de ansiedade que eu tenho, já estavam formados até meus 15 anos. Quando eu me converti, eu recebi da parte do Senhor a mente de Cristo, mas é a mente de uma criança, de um recém-nascido, porque eu tinha acabado de nascer. Vocês estão entendendo? Essa mente precisa ser desenvolvida, essa mente precisa ser ensinada, essa mente precisa ser trabalhada. Eu já recebi o descanso de Jesus, eu já recebi a segurança de Jesus, eu já recebi as deliberações, mente significa deliberações, eu já recebi as deliberações, os pensamentos de Jesus, mas isso tem que ir sendo trabalhado gradativamente na minha mente. Essa mente precisa ir sendo amadurecida dentro de mim. Os irmãos estão entendendo? Os conceitos novos precisam ir sendo gerados dentro de nós. E, queridos, o primeiro conceito então que nós vamos trabalhar é o conceito do medo. Como é que Deus enxerga, como é que Deus olha a questão do medo dentro do ser humano? Qual é o medo mais excessivo que nós temos? É o medo, qual é a crise mais forte que nós temos no medo? É uma crise de pânico. Os irmãos vão ter que ter tolerância comigo, porque nós vamos estudar uma crise de pânico, só que nós vamos estudar isso só lá por março, quando a gente for estudar a crise de pânico de Elias, a crise de ansiedade de Elias. Aí eu vou aprofundar com os irmãos como que a gente procede numa crise de pânico. O que a gente faz? Qual é o caminho da gente trilhar? Eu preciso procurar quem? Procuro remédio, procuro terapeuta, o que eu faço, o que eu não faço? Isso daí a gente vai conversar lá na frente. Deixa eu mostrar a questão do medo. Vamos até Gênesis, capítulo 3. O medo é o primeiro dos sentimentos a entrar na raça humana. Então, todos nós, três, não, ainda não, três, dez, três, nove e dez. O medo é o primeiro dos sentimentos a entrar na raça humana. Então, todo ser humano tem medo. O medo é um sentimento natural dentro do ser humano. Adão foi criado, como nós vimos ontem, para ser filho de Deus. Essa é a realidade de Adão. Ele foi criado para ser filho. Quando Adão pecou, ele se distanciou daquele que seria seu pai. Guardem isso. Porque o pecado, ele causa separação entre nós e Deus. Guardem isso. Esta separação, este distanciamento, este sentimento de solidão produz medo. Medo é irmão gêmeo univitelíneo de solidão. Entrou solidão, entra medo. Entrou medo, entra o sentimento de solidão. Um não existe sem o outro. Por isso que as pessoas que têm medo, elas viram para alguém, fica aqui comigo. Por que ela tem necessidade que fique alguém com ela? Porque o sentimento do medo está intimamente ligado ao sentimento de solidão. Por que que Adão teve medo? Porque ele teve separação do pai. E esta separação do pai trouxe o primeiro sentimento do ser humano. O sentimento do medo. Vocês já viram uma criança com medo? Todos nós aqui já vimos. O que que sossega ela? O colo do pai ou da mãe? Ah, mas o que que o pai e a mãe fizeram para ela ter segurança? Nada. o pai e a mãe deram para ela presença. Toda vez então que a nossa alma é tomada por um senso de solidão, eu vou ter o sentimento do medo. Vocês estão conseguindo entender? O medo entra exatamente neste lugar. O versículo 9, ele diz assim, e chamou, aliás, o versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Queridos, se eu for aprofundar o texto, eu vou dizer o seguinte, a compulsão de se esconder por entre as árvores, de cozer folha de figueira e de se esconder por entre as árvores, derivou de qual sentimento? Medo. A gente tem medo de estar só. Por isso, a gente desenvolve compulsão. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando? Na compulsão, você se apega a alguma coisa. Vou jogar uma compulsão boba. O sujeito tem hábito de lavar a mão várias vezes. Quando ele faz isso daqui, ele está apegado à limpeza. A pessoa muito limpa, ela é apegada à limpeza porque ela tem no íntimo um sentimento de medo. Toda compulsão está ligada a um medo interno, dentro de nós. Em geral, é falta de pai e mãe, porque quando pai e mãe dão a presença adequada, querida, desculpa, você sentou aqui. Quando pai e mãe dão uma presença adequada, as compulsões não tendem a existir. Mas quando pai e mãe se distanciam, como o ser humano foi criado para relacionamento, o ser humano tem que se apegar ou a alguém ou a alguma coisa. Ele não tem jeito. Ele vai ter que jogar esse movimento de apego. Porque quando você está ou com alguém ou com alguma coisa, você pode se apegar a uma casa, você pode se apegar a limpeza, você pode se apegar a um animal, você pode se apegar a um objeto, você pode se apegar a qualquer coisa. Quando você tem isso, o seu coração parece que tem a sensação que está mais leve. Vocês estão entendendo? Só que o medo ele é extremamente importante. Porque ele me leva de volta a Deus. Porque é Deus, é o Pai Celeste quem vai tirar todas essas sensações de apreensão que eu tenho dentro de mim. Os irmãos estão conseguindo entender isso? Então, essa visitação da presença do Pai que tira dentro de nós os medos que existem. Adão se separou do Pai. Na separação, o medo entrou. E aí, Deus faz uma pergunta curiosa. Deus diz assim, Adão, onde estás? Oh, queridos, a pergunta é para quem? é para Deus? Por que Deus perguntou para Adão? Porque Adão precisava saber onde ele estava. Não era Deus. No livro de Mateus, Jesus faz 47 perguntas. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam saber onde elas estão. Sabe por que Deus vai promover uma crise em você? Uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma crise de sofrimento, porque a crise tem a finalidade de você saber onde você está. Onde você tem que corrigir as suas coisas. Aí Deus vira e diz assim, Adão responde, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. então a sensação de medo vai derivar dessa separação, desta solidão dentro de nós. Deixa eu ir um pouquinho mais com os irmãos. Abram em Mateus capítulo 14. Deixa eu me mostrar uma outra situação de medo nas escrituras. Aquela situação que Pedro anda sobre o mar. Lembra que eu disse para vocês que tudo está ligado a um conceito? Ao conceito que eu tenho na mente. e o medo ele entra quando eu me vejo sozinho numa situação. Eu me vi sozinho o medo se instalou dentro de mim. Olha essa situação. Capítulo 14 de Mateus versículo 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde lá estava ele só. Quem que estava só? Jesus. Ele teve medo? Por quê? Porque o pai estava com ele o tempo todo. Ele não tinha medo. Entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos ao verem não andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram. Por que que eles gritaram? Porque na cabeça deles aquilo era um conceito. Da onde eles construíram esse conceito eu não sei. Eles tinham um conceito de que um fantasma aparece. E quando eles creem num falso conceito eles têm ansiedade. Aqui a ansiedade apareceu em forma de medo. Vocês estão entendendo? Aí a história continua mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais. Respondendo-lhe Pedro disse se és tu senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele diz vem e Pedro queridos Pedro vocês se lembram da questão dos olhos? Vocês se lembram que o que é o pensamento que determina a emoção? Medo é uma emoção. Certo? Qual era o pensamento de Pedro? O senhor senhor se é o senhor me manda inter contigo a mente dele está ocupada pelo senhor os olhos dele o que que alimenta o pensamento os sentidos os olhos de Pedro estavam colocados no senhor ele estava desamparado ele estava sozinho então ele simplesmente pôs o pé para fora e começou a andar diz lá vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus reparando porém na força do vento querido os olhos dele foram tirados do senhor então a presença que ele tinha deixou de existir ele parou de olhar para aquele que dava para ele o senso de segurança quando que você tem medo quando você não vê o pai e o filho naquela situação da sua vida quando você vê o pai e o filho naquela realidade da sua vida o seu coração encontra descanso mas toda vez que você olhar uma situação e os seus olhos foram tirados do pai do filho naquela situação o seu coração vai ser tomado por medo o que que é uma crise de pânico é uma crise extremada de sensação de separação eu estou sozinho 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 naquela situação e aí o coração da pessoa é tomado por medo Pedro fitou os olhos no vento o conceito de Pedro estava onde no vento e por estar no vento o conceito de Pedro não tinha o senhor e aí ele foi tomado por uma sensação de medo os irmãos estão conseguindo entender então qual é o segredo em toda situação em toda situação você tem que parar e pensar pai como é que o senhor enxerga isso daqui o senhor está nisso o senhor está aqui o senhor está me levando a isso é teu tempo e teu modo isso que eu estou fazendo se o pai está naquilo o medo ele desaparece de dentro da gente vamos um pouquinho mais abram em primeira João esse versículo é extremamente importante e ele deveria ser sabido de cor por nós 418 diz assim no amor nós temos que entender uma coisa o livro de primeira João ele tem uma ênfase de união e essa união quando você pensa em união você tem que pensar sempre no pai e no filho no capítulo 1 ele vai dizer que a nossa união é com o pai e o filho então indiretamente o pai é uma ênfase em primeira João a palavra chave em João é união mas indiretamente o pai é quem faz essa união olha como que o Espírito Santo de Deus descreveu a sensação do medo no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora todo o medo tá vamos parar aqui ele está dizendo o seguinte que no amor não existe medo quando o meu coração é ganho em amor eu não tenho medo mas todos nós temos uma ou outra área em que nós não vemos o amor de Deus você pode não ver o amor de Deus na saúde queridos Deus é bom quando ele adoece um filho dele Deus é bom ou não queridos se um filho meu tiver um tumor Deus é bom comigo e com a Alessia vocês estão vendo a falta de convicção nossa tem um pouquinho de gente que fala sim Deus é bom sim em todo o tempo mas meus queridos se eu de alguma forma não ver a bondade de Deus na questão da saúde naquela área o meu coração tem medo e não tem amor então apesar de eu saber que Deus me ama profundamente eu posso ter uma ou outra área em que o amor de Deus ainda não está fortalecido todos nós temos pensamentos que entraram com muita força dentro da nossa mente os pensamentos que foram repetidos na infância eles constroem uma mente enrijecida eles constroem uma fortaleza mental imagina vocês que um pensamento é uma parede é possível a gente destruir uma parede com uma certa facilidade sim e não se você tiver um martelo você destrói se você tiver um canivete você vai desfazendo uma parede tem pensamento que é uma parede tem pensamento que é um muro de arrimo mas tem pensamento que são os muros de Jerusalém e simplesmente eu penso daquele jeito e não vejo o amor de Deus naquilo todos nós aqui temos pensamentos muito fortalecidos na nossa mente como eu tenho dito para os irmãos pensamento do futuro de sexo de relacionamento nós temos pensamentos muito fortes dentro da nossa mente pensamentos que vão levar tempo para sair da nossa mente eu fui ensinado indevidamente sobre sexo a partir dos 6 anos de idade de tal forma que aos 12 anos eu era viciado nisso um pensamento que era uma fortaleza mental aos 15 anos me converti o senhor levou 12 anos para destruir aquela muralha mas louvado seja o nome dele o espírito de Deus está sobre mim o senhor disse pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos nós aqui temos muitos irmãos com pensamentos enraizados eles não conseguem enxergar a vida de outra maneira neste pensamento que você tem você não vê o amor de Deus você vê o seu pensamento você vê a sua maneira você não consegue ver o trabalhar de Deus o cuidado de Deus naquilo eu levei tempo para entender que o prazer que Deus tinha reservado para mim não era daquele jeito que eu havia aprendido lá atrás mas o senhor foi gradativamente libertando a minha mente até que hoje eu sou livre nele porque se eu sair dele volta tudo de novo eu sou livre apenas nele na pessoa dele os irmãos estão conseguindo entender e aí ele diz uma coisa então eu vou usar um exemplo básico eu vou usar o exemplo de uma pessoa que tem medo de doença ou eu poderia usar talvez o medo de avião você já viu uma pessoa com medo de avião ela fica agitada ela fica inquieta vocês estão entendendo eu vou usar isso daí para a próxima parte do versículo o versículo diz assim no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora todo medo qual o único que ama perfeitamente Deus qual Deus Deus Pai a expressão do Pai a figura do Pai não que o filho não tenha feito mas é o Pai quem provê tudo aquilo que a gente tem necessidade ele é o nutridor o sustentador então o texto diz assim no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora todo o medo quando eu olhar eu no avião e incluir Deus o medo vai embora só que aí diz assim ora o medo produz tormento então a hora que a pessoa tiver com medo do avião ela fica atormentada queridos o medo produz uma inquietação uma agitação um tormento dentro de nós produz uma agitação interna e a gente simplesmente não consegue relaxar vou usar um outro exemplo uma irmã que não se sente amada pelo marido ela tem uma baixa autoestima e não se sente amada pelo marido certo e aí ela o tempo todo vigia o marido para quem você está olhando de que jeito você está olhando por que você está olhando ela está o tempo todo cuidando hoje você não deu um beijinho em mim hoje você não falou uma palavra para mim ela está o tempo todo como ela tem medo qual medo de não ser amada ela fica atormentada o tormento deriva do medo que a gente tem e aí o texto diz assim logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós não conseguimos avançar essa irmã não vai conseguir avançar em expressões de afeto pelo seu marido porque ela está atormentada o medo ele é um impedimento na nossa edificação todo irmão que tem medo ele é impedido de edificar por que queridos de tudo da esperança da fé e do amor qual é o maior? o que que vai ficar? logo aquele que teme não é aperfeiçoado no ele paralisa o crescimento dele porque ele está atormentado pelo medo deixa eu fazer uma pesquisazinha aqui entre nós quem tem coragem de me dizer os irmãos vão falando dos medos que tem peraí só um pouquinho cobra pássaro nós vamos ter mais animais não porque senão o papel vai ser pequeno rato certo vai vamos irmãos mandruvar queridos já já tá peraí só um pouquinho vamos fazer o seguinte vamos superar a bicharada tudo bem? então bichos de uma forma geral vamos superar isso tem alguns irmãos dizendo coisas interessantes Alzheimer vamos colocar Alzheimer em doença tem um irmão que falou uma coisa interessante pagar contas final do mês tudo bem ah gente fica aqui comigo faltar água isso é importante vou dizer pra vocês porquê que mais segurança assalto peraí 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 vamos lá porque aí a gente avança um pouquinho no texto eu tenho medo de ser peso pra alguém na velhice medo da velhice peraí só um pouquinho uma irmã já dois faz pro irmão uma irmã falou obesidade tá tudo bem alguém aqui no canto falou já sentiu medo da irmã tudo bem tudo bem se declarou com certa facilidade irmãos nós vamos trocar obesidade por uma palavra chamada imagem sabe porquê? olha o que o senhor falou não vos inquieteis com o que às vezes de comer beber ou sabe qual é a primeira coisa que me veste? a pele a mulherada aí com as celulites com as estrias ansiedade com celulite ansiedade com estria porque a primeira coisa que veste é a pele depois o que que veste? roupa carro casa título vocês estão entendendo? tudo isso veste o ser humano então a questão da imagem é uma questão extremamente séria no quesito ansiedade irmão perder o emprego trabalho isso os irmãos estão entendendo quanta coisa está aparecendo no nosso meio o irmão que mencionou trabalho é um bom exemplo ele começa a assistir jornal aí esse ano 2015 é uma crise 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 depois de três dias assistindo o jornal ele fica irritado com a esposa o irmão é casado ele fica irritado com a esposa por que que ele está irritado com a esposa? porque ele ficou com medo e ansioso com perder o emprego os irmãos estão entendendo como é que a gente a mente da gente funciona e meus queridos o diabo é um especialista em provocar os falsos conceitos que a mente da gente tem ele traz ele traz pessoas ambientes e situações para provocar os falsos conceitos que a mente da gente trabalha dentro de nós como é que eu sou liberto do medo? eu sou liberto do medo colocando a figura do pai naquela área minha abram em Mateus 6 deixa eu falar de dois medos aqui que o senhor traz no texto o texto diz assim 25 Mateus 6 25 por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir queridos eu peguei uma criança uma vez de 8 anos de idade com crise de pânico ela não dava quando de ir para a escola mas a crise de pânico dela era tão violenta que ela tinha uma pré-convulsão menina paralisada tremia inteirinho tem uma crise que a gente chama que a psicologia chama de histérica conversiva a pessoa está tão ansiosa que ela joga na musculatura e faz isso daqui a musculatura sofre com a crise que ela está tendo essa menina estava numa crise de pânico aí os pais me procuraram e eu pedi para eles contornarem a crise e conversarem com a criança sabe qual era o medo dela? falta água no mundo vocês devem lembrar uns 8 anos atrás nós tivemos uma seca 8, 9 anos atrás eu acho e aí começou como hoje eles bateram muito os professores falaram muito água vai acabar 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 o que a criança gerou na mente a água vai gerou um conceito e o senhor está nos dizendo que não é para a gente ficar ansioso quanto ao que a vez de comer beber nós moramos numa região ainda privilegiada com água mas os nossos rios vem lá de cima secou lá é questão de tempo para secar aqui olha eu produzindo ansiedade diz que o bom psicólogo agora que vê que o sujeito está melhorando ele arruma uma doença nova para ele ansiedade com água porque a cabeça da criança foi saturada com a informação de que ia faltar e aí Jesus diz nem pelo que a vez nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes o senhor está nos ensinando que comer beber e vestir produzem ansiedade o que vocês acham que é anorexia ansiedade quanto ao vestir ai não 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 César os ossos ainda não estão aparecendo e a vigorexia o oposto o sujeito tem que ser grande ele se na anorexia a pessoa se vê gorda sendo magra na vigorexia a pessoa se vê pequeno sendo grande mas ela precisa bombar o corpo para ser cada vez mais grande é doença de modernidade mas isso é coisa de modernidade mas é a mesma coisa que o senhor falou não andeis ansiosos quanto ao vosso corpo quanto ao que a vez de vestir as pessoas buscam aceitação pelo corpo o grande problema da ansiedade é que Mateus 3 17 não é formado em nós este é meu é filho é amado e eu tenho nele todo o meu prazer o grande problema da ansiedade é que Mateus 3 17 não está gerado e produzido em nós eu não me vejo pertencendo a Deus eu não me vejo como filho eu não me vejo amado e eu não vejo que o papai celeste tem prazer em mim por quem eu sou eu não me vejo assim e o fato de não me ver assim produz em mim um coração ansioso e aí ele vai dizer observai as aves dos céus ele pede para eu pegar os olhos e colocar os olhos em outro lugar que não na comida que não na roupa que não que não na naveste e que não na água ele pede para eu levantar os olhos e olhar uma coisa observai as aves dos céus e aí para todos aqueles que tem luta com dinheiro ansiedade com futuro ansiedade com trabalho ele diz assim observai as aves do céu não semeiam não colhem nem a juntam em celeiros queridos a bíblia não condena plantar e colher mas o senhor lançou algo a mais aqui nem a juntam em celeiros nós não precisamos acumular se o senhor nos der amém se o senhor não nos der amém eu vou te fazer uma pergunta simples você pode me garantir que o teu filho vai lidar bem com dinheiro você pode me garantir que o teu filho não vai pegar o dinheiro que você está suando com tanta dificuldade para deixar para ele e não vai fazer bobagem com o dinheiro você pode me garantir que o teu filho tem estrutura para lidar com aquilo que você está deixando por isso queridos dinheiro é um problema de Deus Deus sabe a medida exata que nós e os nossos filhos são capazes de suportar então Jesus está ensinando assim que não há necessidade de plantar de colher e de ajuntar o senhor não condena o plantar e colher porque a bíblia estimula em muitos lugares a plantar e colher mas o senhor condena o plantar e colher para ajuntar em celeiros para guardar ou seja aquele trabalho demasiado aquela coisa excessiva com a finalidade de ajuntar para deixar uma coisa boa para os filhos para deixar segurança para os filhos isto o senhor está condenando isto é um aspecto ansioso da nossa alma meus filhos vão ter necessidade no futuro sim e se eles tiverem necessidade o que o pai celeste deles vai fazer vai suprir vai suprir agora através de mim sim e não se Deus trouxer sem que eu trabalhe demais amém mas se eu tiver que trabalhar demais isso vai fazer mal para mim e vai fazer mal para os meus filhos então o senhor está ensinando que eu tenho que olhar o pai celeste provendo todas as coisas e aí ele diz contudo vosso pai celeste a sustenta porventura não valeis muito mais do que as aves e aí ele lança um novo conceito a saúde era para estar na lista podia porque saúde é uma coisa que promove muita ansiedade mas o senhor não falou assim não andeis ansiosos quanto ao comer beber e quanto a vossa saúde sabe por quê porque nesse versículo ele vai dizer assim quem de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ponta do cotovelo a ponta do dedo médio 49 centímetros um passo quem de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado um passo ao curso de sua vida sabe por que que o senhor não incluiu a saúde na lista porque o dia da sua morte já foi escrito você não vai viver um dia a mais do que ele programou assim como não vai viver um dia a menos você pode tratar o seu corpo o quanto você quiser e nós temos que tratar o corpo porque nós somos templo do espírito mas ele já escreveu o dia da nossa morte quem aqui tem medo da morte levanta a mão tá bom eu acredito a morte produz pavor você pode não pensar mas não quer dizer que o assunto é fácil quem aqui tem medo da morte de um ente querido levanta a mão e aí você diz que não tem problema com a morte você pode até não ter problema com a sua mas você vai ter com a dos seus e aí deixa eu explicar para os irmãos uma coisa Jesus está ensinando que eu não preciso ter ansiedade com a vida não abram o salmo 139 versículo 16 diz assim gente é maravilhoso diz assim tu me vistes a substância ainda informe no ventre de minha mãe uma substância ainda informe eu estou falando de quantas semanas os especialistas aí quando que começa a definir um pouquinho o corpinho olha que eu pergunto para sua mãe se você entende de fato tem algum médico aí algum especialista uma criança no ventre ela começa a definir um corpinho com quantas semanas eu não sei 10 a 12 semanas antes disso o senhor viu você está grávida o senhor viu uma criança no ventre da mãe quando ela era substância ainda informe aquele óvulo com aquele esperma se juntaram formaram aquela célula aquela célula começou a multiplicar aquela substância ainda informe receber os olhos do senhor é menino ou menina menina já tem nome já tem nome o gabriel você está de quantas semanas está de 32 semanas o gabriel foi visto pelo senhor quando ele era substância ainda informe você está me entendendo o senhor pôs os olhos nele por isso que paulo diz assim quanto aquele que me separou antes de eu haver nascido porque o senhor põe os olhos nos escolhidos dele mas o senhor põe os olhos o texto diz assim tu me vistes a substância ainda informe no ventre de minha mãe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda queridos eu creio que o senhor escreveu que eu seguro uma caneta mas quando a bíblia diz que ele viu e escreveu os nossos dias significa que ele contou o número dos nossos dias Deus já escreveu o dia de morte do gabriel pode ser com um mês pode ser com um ano pode ser com dez anos pode ser com cem anos você está me entendendo Deus já Deus já escreveu o gabriel pode não ter recurso nenhum você pode estar numa viagem e não tem recurso nenhum o gabriel pode ter um problema grave se Deus não escreveu a morte do gabriel o gabriel não vai morrer os irmãos estão conseguindo entender nós nunca corremos nós nunca corremos risco de vida porque a nossa vida foi contada pelo nosso papai isso precisa dar segurança ao nosso coração e isso precisa fazer o nosso coração encontrar descanso nele ele cuida de todas as coisas se ele escreveu o dia do gabriel morrer vocês acham que ele não escreveu a comida que o gabriel vai ter necessidade vocês acham que ele já não escreveu a esposa do gabriel para o gabriel se Deus quer que ele case Deus escreve todas as coisas da nossa vida ele é um pai perfeito e o nosso coração precisa encontrar descanso nessa realidade agora sabe porque que a gente sofre com a morte queridos eu já encerro sabe porque que a gente sofre com a morte abra em eclesiastes eu preciso falar isso porque é o maior medo que tem abra em eclesiastes por favor capítulo 3 versículo 11 diz assim tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem presta atenção sabe porque a gente sofre quando a gente perde alguém porque dentro de nós o que pulsa é o desejo de sermos eternos nós nós não nós não fomos criados para a separação e por não termos sido criados para a separação a morte dói profundamente dentro de nós ela vem e ela traz uma dor é natural termos dor diante da morte o nosso amado senhor chorou na morte de um amigo próximo o senhor o senhor chorou quando Lázaro morreu o senhor sabia que ele ia ressuscitar mas o senhor está nos ensinando na humanidade dele que a perda pela morte produz dor dentro de nós porque nós não fomos criados para o rompimento nós fomos criados para termos um relacionamento eterno uns com os outros os irmãos estão conseguindo entender então quando eu entendo a dor eu começo a viver uma coisa mais sossegada mas eu preciso manifestar só mais um versículo para os irmãos sobre morte a morte tem que ser olhada não como perda a morte precisa ser olhada não como perda abram em João quando Maria vai ao sepulcro versículo 11 João 20 versículo 11 Maria entretanto todo mundo lá Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando enquanto chorava abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto uma cabeceira e outra aos pés então eles lhe perguntaram mulher por que choras ela lhes respondeu porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram tendo disto isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus perguntou-lhe Jesus mulher por que choras a quem procuras ela supondo ser ele o jardineiro respondeu senhor se tu tiraste dize-me onde o puseste e eu levarei disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se lhe disse em braico Rabone que quer dizer mestre prestem atenção recomendou-lhe Jesus não me detenhas sabe o que a gente faz com a pessoa que morreu a gente não segura não me detenhas porque eu subo para o meu pai e vosso pai para o meu Deus e vosso Deus meus queridos a morte é o tão esperado encontro do pai com o filho nada além disso eu passei cinco meses sem ver meu filho eu não vi a hora de vê-lo imagina o pai celeste com anseio de ver os filhos aqui nós precisamos ser tomados na nossa mente pelo entendimento de Deus no que concerne a morte nós precisamos ver o prazer de Deus no que concerne a morte quanto preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos o Senhor não vê como perda o Senhor vê como algo precioso porque é o tão esperado encontro do pai com o filho oh meus queridos renovemos a nossa mente aprendemos a ver os assuntos da vida do ponto de vista do pai da maneira do pai com os olhos do pai aprendamos a ver a morte como um servo Paulo falando aos romanos ele diz algo impressionante aos coríntios aliás ele diz algo impressionante ele diz que a morte ele diz que vai agradecendo a Deus por todas as coisas por Paulo por Cefas por todas as coisas e aí ele diz que a morte é pra nós como um servo a morte é apenas a porta de entrada pra nós vermos o nosso bendito e amado Senhor por isso nós não a tememos ela dói ela produz sofrimento ela produz angústia ela nos leva a chorar ela nos leva a ter tristeza mas meus queridos ela precisa gerar uma gratidão e o Senhor ensina Maria não me detenhais porque eu subo para o meu pai e vosso pai amém que o coração da gente seja ganho nisso vamos nos colocar de pé vamos fazer uma coisa diferente vamos de dois em dois três em três agradecermos ao Senhor agradecemos pela paternidade dele pelo cuidado dele vamos fazer isso todos nós vamos aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.